Você é um conselheiro amoroso, então algumas pessoas mandaram cartinhas para os programas. Tem gente que manda cartas ainda. E eu queria que você desse umas dicas amorosas. Claro, vamos entrar com conselhos amorosos. Então, vamos lá, vamos lá. Primeira cartinha internacional. Angelina de Los Angeles. Ela manda assim, Robert... Ela tem a intimidade. Acabo de terminar meu casamento com um dos homens mais cobiçados do mundo. Porém, ele já nem tomava mais banho. Acha que sou fresca ou na hora do prazer é imprescindível estar cheiroso? Mas, obviamente que sim. Na hora do prazer, Angelina, vale tudo. Entre quatro paredes não deve ter nenhum tipo de restrição. Aquilo que os dois curtem, as fantasias, as coisas, a criatividade, tem que estar em voga o tempo todo. Porém, nada mais agradável do que mau hálito, cheiro ruim, não estar depilado, aquelas coisas. Tem que ter. Isso é gostoso de você. Imagina, você prefere o quê? Uma pessoa cheirosa ou uma pessoa fedida? Que pergunta é essa? Pô, Angelina. Angelina fez muito bem e vazado. Nossa, a Laura Miller está aqui, gostei. Próximo. William B, do Rio de Janeiro, quer saber. William B? Betão. Está com a intimidade. Terminei meu relacionamento depois de 26 anos e agora estou na pista. Porém, tem uma maldita mecha branca no meio do cabelo. Acha que devo pintá-lo ou assumir de vez os fios prateados? Eu acho assim, cada um é cada um. O senso estético é ditado pela própria pessoa. Se está incomodando, faça. Se não está incomodando, deixa. É um charme a mais. Você já pintou o cabelo seu? Não, eu sou grisalho, eu não sou cabelo branco. Mas eu garanto a vocês... Isso é uma vaidade, não é branco, é grisalho. Eu não gostaria de ter... É tipo, não é branco, não é off-white. Não, eu não gostaria de ter aquele cabelo totalmente branco. A hora que eu começar a ficar tudo muito branco, eu vou dar um jeito. Agora, eu acho feio os caras que são da minha idade, ter o cabelo preto, que está na cara, que pintaram tudo. Eu não gosto desse visual, entendeu? Então, tem que deixar um pouquinho de grisalho, faz lá alguma coisa. O Richard Guia brasileiro. Mas eu acho mais charmoso para o homem ser grisalho do que o branco ficar meio Papai Noel, ficar muito velhinho demais. Vamos lá. A Angélica, do Joá, mandou aqui. Meu marido vive reformando o carro dos outros. Mas se nega a comprar um novo para mim. Acaba que eu sempre vou de táxi para o trabalho. Qual o melhor jeito de pedir um carro para o maridão? Dinheiro nunca foi problema. Essa é uma boa. Se não tem problema de dinheiro, o melhor jeito de pedir o dinheiro para o maridão, filha, usa a tua imaginação. Olha aqui. Marília, que não quer dar o nome, mas pede para ser chamada de Gabi, tá? Ela diz aqui. Sou uma mulher madura e exatamente como você, gosto de me relacionar com pessoas mais jovens. Logo, temos gosto musical sempre diferente. Que trilha sonora você indica para uma noite de prazeres? PS, uma cor. É curioso aqui. Engraçado. Tem uma... Tem uma perguntinha solta aqui. Trilha sonora. Trilha sonora, te interessa isso? Ah, quer saber? Na hora H eu não estou prestando atenção na trilha sonora, não. Mas se tiver uma musiquinha, tem que ser light. Não pode ser um heavy metal tocando. Não dá para ser, é na caçamba, é na caçamba. Não dá para ser um lexo. Aqueles funk pesados, não dá, né? Tem que ser uma coisa light, uma musiquinha meio house, meio assim. E só respondendo a Marília, uma cor? Aquela música de massagem, sabe? Quando você vai na massagem, toca aquela música. Massagem tailandesa, você também foi pra mim. Ah, essa é boa, essa é boa. Uma cor? Eu gosto de azul e eu, assim, me vi isso, gosto de preto também. A pessoa está sempre de preto. Outro dia eu postei uma foto lá no barco, no fim de semana. Até na praia ele está de preto. Ele não estava de preto, estava de azul marinho, cego, daltônico, desgraçado. Por que que não olha direito? É. Não é grisalho, rapaz. Não é branco, é grisalho. Não é preto, azul marinho. É, está muito apegado a uma palheta de cores você. Serginho, Serginho, não colocou o sobrenome, nem o endereço. Escreveu apenas um rá no envelope. Ele diz, nunca me faltou mulher, mas tem um problema. Na hora de fazer o glu-glu, elas não gostam que eu fale nem sequer o iê-iê. Que outras coisas não são boas de sussurrar no ouvido das mulheres. Olha, não dá muito tesão na mulher, Serginho? Gá! Gá! Glu-glu-glu-glu! É, 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 é. Não dá, né? Eu acho que isso não dá tesão em nada. Mas ele vai ter tesão nisso, pô. Não dá. Então, na hora H, vira o Serginho, né, fora do personagem.